E ontem tivemos com qualidade, hein? Sim, jogando foi o Flamengo e o Inter de ontem. O G4 não mudou em termos de posição, né? Não, cada um ganhou um ponto, né? O empate era o resultado que mantinha tudo como estava em termos de ordem da tabela, né? Porque se o Flamengo vencesse, ele passaria o Fortaleza, e se o Inter vencesse, passaria o Flamengo, mudaria o G4. Então agora ficou assim, ainda tem gente devendo o jogo na primeira página, o Atlético Mineiro, que enfrenta o Atlético Paranaense... Para te irritar, né, Marcelo Barreto? ...no último jogo da Copa Asterisco. Quer dizer, vai ter uma mudança de jogo aí. O Atlético Mineiro também, né? Enfrenta o Juventude na terça-feira, dia 26. Isso. Por causa da final da Libertadores. Por causa da final da Libertadores. Mas não vai ser um adiantamento, isso aí resolve errado. Então estão acabando os asteriscos no Campeonato Brasileiro. Vamos chamar o autor dessa expressão, Diogo Olivier, para participar conosco e falar desse eletrizante Inter e Flamengo. Quanta alternância, né? Quanto ataque, quanta mudança tática também. Muita coisa boa para a gente observar no jogo de ontem, né? Diogo, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Aielo. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Começando por um outro aspecto aqui, né? Mas que eu acho que vale para esse debate da gente falar do jogo em si, antes da gente falar do Inter. A arbitragem deixou o jogo correr, né? Isso talvez tenha influenciado também num jogo mais eletrizante, mais bola rolando. Uma arbitragem jovem, 28 anos, não teve assim, erro nenhum grave. Pode ter um equívoco ali ou não do jogo, mas isso ajudou também. O Roger chegou a falar isso na entrevista dele, né? Que foi falar com o árbitro, olha, o critério que você está usando é perigoso. Aí no final do jogo ele foi lá e falou, olha, é perigoso, mas você foi muito bem. Agora, com relação ao Inter, se o Inter tivesse perdido o jogo, teria uma frustração por ter perdido uma chance de ficar sempre ali no bolo. Claro que o Inter imaginava vitória, não era o time força máxima do Flamengo. Mas, puxa, você buscar um empate ao final do jogo, com um adendo ainda de que foi o Valencia, né? Que estava completamente fora de contexto, ele faz um gol importante, depois ele quase vira, inclusive. O jogo teve muitos momentos, né? O primeiro tempo foi todo o Flamengo, o Inter não conseguiu se encaixar. O Flamengo conseguiu marcar o Alain Patrinho fundamentalmente. Como o Inter já não tinha o Fernando e o Romulo jogou, o meio campo ficou um pouquinho travado do Inter. Não teve aquela mesma fluência, né? Porque o Fernando e o Alain Patrinho, na saída de bola especialmente, eles se conectam muito bem. E aí o Flamengo foi melhor. No segundo tempo, o Roger começou a mexer no time, ele termina o jogo com uma ideia diferente. E aí a gente vai vendo, sob a ótica do Inter, como o Roger vai trabalhando situações diferentes. Pela primeira vez, numa partida, ele usou Valencia e Borre juntos. Chegou a ter Bruno Henrique em vez de Romulo, fazendo a primeira função de meio campo. O Alain Patrinho tendo que ser volante, daí na hora de compor linhas, de defender. Trocou os jogadores de lado, porque era cansaço mesmo, né? O Inter joga de uma maneira intensa. O Gabriel Carvalho entrou no lugar do Tabata, o Wanderson entrou no lugar do Wesley. Para essa questão defensiva, mas ele terminou o jogo muito ofensivo, com dois ponteiros, com dois jogadores dentro da área, mais Bruno Henrique, que não é um primeiro homem, exatamente marcação. E foi nesse desenho que ele conseguiu o empate, talvez pudesse até ter virado o time do Flamengo. Tem a questão do desentrosamento, acho que fisicamente sentiu um pouco no fim do jogo. Mas é aquela partida que, não sei, minha opinião, vamos ver, não sei exatamente a de vocês, ela mostra que o Inter vai estar na Libertadores, por G4, por G5, por G6. O padrão médio, assim, de atuações em bom nível que o Roger conseguiu, já são 12 partidas sem perder, não é uma ou outra. A gente pode até colocar um asterisco ali, outro, uma vírgula, digamos, porque não era o Flamengo, força máxima, enfim. Mas, puxa, são 12 jogos, com um padrão bem interessante de atuação. Os números do jogo dizem tudo, 16 finalizações para o Inter, 13 para o Flamengo, o número de faltas foi baixo, acho que chegou a dar 20. Não teve muita reclamação ali de arbitragem. Nem parecia jogo de Campeonato Brasileiro, assim, não quero também fazer uma avaliação maior, porque a gente não consegue ver todos os jogos. Mas foi um jogo, assim, bastante interessante. Os dois times querendo jogar, sem muita reclamação de arbitragem. Duas ideias interessantes, né, porque os dois times jogaram com a bola e sem a bola. Quer dizer, não foi aquele jogo com muitas chances de gol varzeando, que não tinha uma obrigatoriedade defensiva. Eram times que um desarmava o outro, tem um número de desarmes altos também dos dois times. Foi um jogo bacana de ver, assim, né. E o Inter não lamentou não ter entrado no G4, porque ele está conseguindo um padrão de atuação que indica isso, né. G4, G5 ou G6. Então, não teve lamentação no Inter. Até estava falando com o vice-administração do Inter, agora o Vitor Grunberg. O Inter está festejando, porque está pertinho dos 150 mil sócios, que era uma campanha de sócios que o Inter largou para tentar pegar esse embalo aí. Está em 148, quase 149, está batendo 150 mil sócios. Estava na camisa ontem, né. Tinha uma menção a essa campanha. Eu estava olhando aqui a classificação, gente. O G já virou 5, pela composição das finais. Sim. Porque, vamos lá, a gente tem Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores. Se o Botafogo ganhar, G5. A gente tem Flamengo e Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Se o Flamengo ganhar, G5. O Flamengo hoje está em quarto. Se o Atlético Mineiro ganhar a final da Copa do Brasil, tudo fica dependendo da participação dele na final da Libertadores. Se ele ganhar, cria outra vaga para o Campeonato Brasileiro, G5. Se ele perder, é aquela primeira opção que a gente tinha dado. Botafogo campeão e G5. Então, né, o Inter hoje está na Libertadores. Lógico, ele está a dois pontos à frente do São Paulo. Tem briga até o fim do campeonato. Pode também estar a dois pontos do Flamengo. Pode passar, mas o Inter hoje está totalmente na briga por uma vaga direta. E, assim, serão os cinco primeiros colocados do brasileiro vão para a Libertadores, pela composição atual das finais. E o futebol do Inter é de Libertadores. Hoje o Inter faz, para mim, o segundo melhor futebol do país. Só fica atrás do Botafogo. É um jogo muito competente. Ontem foi um jogaço, falando do jogo em si, jogo de muita intensidade. Como é bom ver duas equipes que buscam o gol o tempo inteiro, que são corajosas para jogar, mas sem ser vaziana, como o Diogo trouxe, né, informação. Times bem postados defensivamente, jogando com competência. Todo mundo querendo jogar bola, né, todo mundo querendo, prestando atenção no jogo em si. É um jogo muito bom, né. E aí, falando do Internacional, hoje, se esse casamento do Inter, né, Roger mais o Alessandro tivesse acontecido há mais tempo atrás, o Inter estava disputando o título do Brasileirão. Eu não tenho dúvidas disso. Porque o crescimento do nível tático do futebol do Internacional, físico do futebol do Internacional, e aí qualidade técnica, claro, que o grupo já tinha, faz o Inter entregar isso em campo. Beira-Rio lotado é por conta disso. Porque o torcedor vê em campo um futebol que encanta, um futebol que realmente leva para frente. O nível físico do jogo de ontem, de muita intensidade, o time tem que estar muito preparado, fisicamente, para aguentar a partida de ontem. Na frente dele tem um adversário que tem tantos recursos como o Flamengo. E foi um jogo equilibradíssimo, né, primeiro tempo para o Flamengo, segundo tempo para o Internacional. E destaco ainda nesse jogo do Inter a capacidade de leitura que o Roger tem na partida. O Roger é um treinador que sabe ler muito bem o jogo. Ele entende aonde o time está pecando, aonde o time tem que melhorar. As alterações que ele faz para a segunda etapa, com a entrada do Wanderson e do Valencia, fazem o Inter tomar o campo de ataque do Flamengo, combinada com o Flamengo, que fez suas duas substituições e cansou na reta final, favoreceu ainda mais para que o Internacional conseguisse buscar esse empate. Um jogo muito bom, muito bom em qualidade técnica, perdão, e mostrando um Inter que cresce demais, assim. Pensando no ano que vem, é um Inter que vai chegar para 2025 com muitas respostas. E o Felipe Luiz erra na leitura de jogo, é um técnico iniciante, né, vai passar por uma série de aprendizados. ontem, a ideia de ficar com o time quase inteiro em campo, trocando só dois jogadores, pode ter tido uma influência na reação do Inter? Sim, sim. Eu concordo com a Jéssica e com o Diogo, quando eles enaltecem a atuação do Internacional, realmente, realmente, acho que o Internacional fez um ótimo jogo, um ótimo jogo, mas acho também que esse ótimo jogo do Inter, sobretudo no segundo tempo, a partir dos 15, 20 minutos, teve um facilitador que foi o cansaço do time do Flamengo. Enquanto que o Roger Machado socorreu de forma perfeita o time do Inter na questão das operações, não só, não só, como disse o Diogo, na transformação do jeito do time jogar, o Inter jogou de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo que ele faz essa transformação, ele coloca jogadores mais descansados em campo, como foi o caso do Vanesson, por exemplo, do próprio Henner Valencia, autor do gol. Então, de certa maneira, o Roger conseguiu fazer um Inter ser um time muito efetivo no segundo tempo e o Felipe Luiz, eu acho que ele vacilou, eu acho que ele errou, ele pecou, porque, e logo depois do jogo, na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre isso, porque ontem, das cinco alterações, ele só fez duas, morreu, entre aspas, com três alterações, e foi perguntado sobre isso, o porquê das duas, e a resposta dele, para mim, não é convincente, porque quando ele diz que não fez as outras alterações, que ele não queria baixar o nível do time, baixar o nível do time, para mim, seria, se ele colocasse em campo, por exemplo, a molecada que estava no banco, porque ontem o Flamengo tinha desfalques e suspensões, então, ele levou para o banco de reservas, quatro jogadores, da categoria sub-20, e aí, eu entenderia, se ele tivesse que colocar em campo, esses garotos, porque era um jogo pegado, era um jogo muito bem jogado, e talvez a garotada sentisse, mas espera aí, mas ele tinha no banco de reservas, o Wesley, e aí, só para lembrar, o Varela tomou um cartão amarelo no primeiro tempo ainda, então, acho que foi um risco muito grande, até porque, depois da entrada do Vanderson, para jogar ali, em cima do Wesley, tirando o Wesley, do Internacional, foi um risco muito grande, que o Flamengo correu, em ter um lateral, já cansado, e amarelado, para marcar um jogador descansado, então, ele tinha no banco, além do Wesley, ele tinha o Alan, e aí, eu não estou falando da qualidade do jogador, estou falando de experiência, porque, se o Felipe Luiz diz, que não botou em campo, outros jogadores, por causa, da queda de rendimento, do time, é uma coisa, outra coisa, é a questão física, então, ele tinha o Alan, e ficou claro, depois do jogo, como o Gerson estava extenuado, como o Pulgar estava extenuado, e o próprio Everton Araújo, então, além desses dois, tinha ainda, o Lohan, e o Gabigol, gente, o Lohan, até pouco tempo, chegou a ser titular, nesse time do Flamengo, jogou a temporada, como titular, em alguns momentos, então, é um jogador maduro, então, não deu para entender, o Felipe Luiz, explicar, o fato, de não ter feito, as cinco alterações, para não, baixar a intensidade, do time, como que ele diz assim, olha, se eu coloco um garoto, o garoto podia sentir, o peso do jogo, ele tinha quatro jogadores, que não são garotos, e ele podia ter socorrido o Flamengo, nesse aspecto. Já que estamos falando das decisões dos treinadores, vamos ouvi-los, a gente começa com o Roger. A gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado, fez um, na minha opinião, o melhor jogo do ano, de duas equipes brasileiras, no começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir, no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, que poderia sair do controle facilmente, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério. E ele se manteve do começo ao final, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo, ela teve associada a esse critério. Como eu tenho comentado sempre, para mim a questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros, é o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza de que em um ano os atletas se adaptariam. A linha do futebol é muito fina, a linha entre o 2x0 e o 1x1 é muito, muito fina, e como você falou, tivemos a chance, o Inter também teve chance, mas eles também não tiveram muita efetividade, do mesmo jeito que a gente. Se erram, hoje se errou, pode ser que no domingo o Charly possa ter a mesma chance e faça o gol. Então, assim, eu fico feliz com o jogo que ele fez, ele fez para mim um grande jogo, correu o luto todo, fez tudo pela equipe, fez exatamente o que eu pedi para ele fazer, e quase não perdeu bola, se sentiu muito confortável na posição que ele estava jogando, e fiquei feliz com o jogo dele. Nessa questão do desgaste, o Flamengo tinha mais a perder do que o Inter, o Inter volta a jogar agora pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem Copa do Brasil nesse fim de semana contra o Atlético. O Gerson terminou visivelmente cansado, Bruno Henrique também, o Everton Araújo. O Everton Araújo, que inclusive comete o erro, um erro que pode estar associado ao cansaço. Então, acho que tem também o ponto de que, tem até um jornal que trata como frustrante o empate para o Flamengo, eu confesso que ao ver essa manchete eu fiquei incomodado, porque assim, o Inter criou tanta chance de gol, que não era normal que uma conclusão fosse bem sucedida. Acho que por ter estado à frente no placar por tanto tempo, aí vira uma frustração. Mas talvez esteja associado ao cansaço, mudanças. Os dois jogadores que participaram do gol do Inter estavam frescos, como dizem os técnicos portugueses que trabalham no Brasil. E as mudanças do meio-campo também do Inter. E o Flamengo estava com os jogadores, especialmente no meio de campo cansado. Mas assim, tem que levar algumas coisas em consideração. O Inter está invicto a 13 jogos. No Beira-Rio teve duas derrotas. Né, Diogo? Me corrija aí, se eu tocado. Acho que são 12 jogos com esses. Eram 8 vitórias e 3 empates. Pode ser. Pode ser 12, então. E teve duas derrotas no Beira-Rio para a Juventude. 12 e 8 vitórias. É. Juventude na Copa do Brasil, inclusive. E contra o Vasco, se não me engano, no Brasileirão. Então é muito difícil vencer o Inter na casa dele. Isso, isso. Começa parte desse princípio. Segundo, a gente observa muitas falhas, né? Como é que um time deixa escapar um resultado positivo na reta final? Mas tem que levar em consideração a competência do adversário. E ontem foi um jogo onde era muito estratégico, com duas equipes jogando um futebol de altíssimo nível. Então tem que levar também em consideração a competência do Inter, né? De buscar esse resultado. Acho que tem que entrar na conta o cansaço do Flamengo. O Flamengo não conseguiu acompanhar o Inter nesse ritmo na reta final. Isso impacta diretamente. Mas é importante ter esse discernimento, que também a ideia, a proposta de jogo do Felipe Luiz é uma proposta que vai fazer o Flamengo correr riscos. E ele não tem medo disso. O Flamengo vai se expor. O Flamengo constrói seu jogo muito na tomada de decisão desses jogadores do meio campo. Então, às vezes, acelerar a bola como o Everton tentou acelerar, num momento que talvez eu deveria ter cadenciado, segurado um pouquinho, faz parte, é um treinador que está ali incentivando, que está querendo que o jogador tenha essa personalidade. E eu acho que na medida que o Felipe, que também é um treinador que está ganhando experiência, que está construindo sua carreira, ele e o grupo do Flamengo vão entendendo aos poucos aonde que tem que medir a força. A proposta é essa. Então, a partir do momento que a gente vai jogando dessa maneira, a gente vai percebendo aonde que ela é frágil também, aonde que dá dificuldade. E aos poucos a própria equipe vai se ajustando para corrigir. essa proposta que é ofensiva, essa proposta de se expor. O que eu quero dizer é que faz parte do processo. Acho que faz parte do processo de maturação da ideia de jogo do Felipe e dos próprios jogadores. Quando o Everton é arrumar uma jogada assim, até porque ele é muito novo, deles entenderem quando que tem que acelerar mesmo, quando é que o time está cansado demais para a gente acelerar o jogo, que é a hora de cadenciar. Eu acho que isso tudo faz parte do processo e levando em consideração também o trabalho que o Inter fez. O jogo que tinha chamado. Não, é para concordar com a Jéssica, o que ela está dizendo agora. O Inter termina o jogo com Alan Patrick, Borreio e Valencia. Não é um trio desprezível. São jogadores, o Valencia está um pouco fora de contexto, mas parece que está entrando de novo. Não é fácil jogar com esses três, enfrentar esses três jogadores. Agora, a parte física entrou no jogo de um modo geral, sim. Por dois motivos. Estava abafado ontem, estava calor do Beira Rio, isso entrou no jogo, isso dava para ver nos dois times. O Roger, inclusive, ele chega a dizer que tem duas trocas que ele faz que são meramente físicas. Entram o Gabriel Carvalho e o Wanderson, eles entram pelos lados, no lugar do Tabata e do Wesley, meramente por uma questão física, para conseguir fazer o vai e vem, o Inter joga com intensidade. E a outra, eu acho legal nesse debate, é a arbitragem. O Davi Almeida, do Espírito Santo, que chegou a ser um pouco contestado, porque era um árbitro jovem na primeira grande partida, ele avisou que ia deixar o jogo correr, e isso interferiu fisicamente no jogo. Teve uma hora, os jogadores todos, ele avisou os dois capitães, estavam sabendo que, olha, não tem faltinha. Quer dizer, é intensidade, e se eu cair, eu vou levantar e vou ter que correr mais. E isso acabou interferindo no jogo. Acho que sim, o Roger conseguiu entender isso melhor e se preocupou muito com a parte física no final do jogo. No estádio, assim, dava para perceber que ali nos últimos 10, 15 minutos, o Inter começou a ganhar divididas, começou a finalizar mais, o Flamengo veio para trás muito no cansaço também, e aí no abafo do Inter. Então, enquanto o Roger faz as cinco mudanças, eu não lembro agora, Diogo, a minutagem da última mudança, mas acho que foi antes dos... Acho que foi o Bruno Henrique, o último jogador a entrar, antes dos 35 minutos, talvez. Isso. 34 do segundo tempo, isso aí. 34 do segundo tempo, a quinta mudança. Enquanto que o Flamengo fez duas, e a segunda foi os 40 minutos, a entrada do Matheus Gonçalves. O que eu acho é que o jogo se tornou um jogo físico, se tornou um jogo muito físico, por causa da dinâmica, por causa da intensidade, e eu acho aí que o Roger conseguiu entender isso melhor e socorreu o time do Inter, diferentemente do Felipe Luiz. E é claro que, a partir do momento que você tem um time mais inteiro fisicamente, e não tem jeito, tá? Eu tenho essa teoria, eu já vi a Jéssica mencionar aqui, umas três, quatro vezes, só no programa de hoje, a palavra físico. E eu, na minha teoria hoje, sobre futebol, por mais que, poxa, tem a questão técnica, tem a questão tática... Sim, em primeiro lugar ele é físico. Físico e mental. Futebol hoje, em primeiro lugar, ele é físico. Físico e mental. O jogo hoje é físico e mental, não tem jeito. É a tal da intensidade, ela junta essas duas coisas, né? É isso. Você precisa estar competindo em alto nível físico durante 90 minutos e isso exige uma concentração total. E depois, eu não estou dizendo que o técnico e o tático não tem mais influência. Claro que tem influência, mas a gente já viu o futebol ser jogado em uma época em que a parte física não era determinante. Você tinha o quê? A questão técnica. Sobretudo o futebol brasileiro. Aí a gente vê na Europa o futebol jogado na Europa lá nos anos 70, anos 80, da questão tática. Que aí o Brasil começa também a colocar isso em prática por aqui. E hoje, gente, seja aqui no Brasil, seja na Europa, em qualquer parte do mundo, eu acho que o físico é determinante. Só que, se você não está com o físico bom, você não consegue ser um time taticamente disciplinado. Aquela coisa de você cumprir taticamente aquilo que é pedido pelo treinador. e a parte técnica também não consegue ser desenvolvida. Então, ontem, o Felipe Luiz, por causa da parte física, mais uma vez, não estou tirando o mérito da atuação do Inter. Eu acho que a boa atuação do Inter passa também pela leitura de jogo que teve o Roger. Mas acho que o Felipe Luiz possibilitou que o Inter tivesse essa vantagem no jogo pelo fato dele não ter socorrido o Flamengo fisicamente. E a arbitragem realmente é um fator relevante do jogo de ontem. Um hábito jovem. Eu gostei da arbitragem. Preparado para aplicar os conceitos do futebol moderno em que nada é falta e tudo é pênalti. Hoje em dia, a gente está caminhando para isso. Fora da área, todos os contatos são permitidos. Então, o importante é deixar o jogo correr. Dentro da área, principalmente quando a gente fala de toque de mão, tudo virou pênalti. Eu fiquei imaginando no lance do Thiago Maia ontem, eu não estou questionando o critério. Para mim, a marcação é correta. Hoje, do jeito que a FIFA manda marcar pênalti, a CBF, aquilo ali é pênalti. Mas eu fico imaginando o que o Thiago Maia poderia fazer naquela jogada para evitar cometer um pênalti. Ele vai com o pé na direção da bola. Então, tinha ido com a cabeça. Porque a bola vem alta. O jogador tem que mudar a sua programação mental porque ele corre o risco. Eu acho que ali ele errou. Eu acho que o Thiago Maia errou nesse lance. Acho que ele podia ter ido. Era uma bola alta. Acho que ele vai com o pé, não chega a tempo. Mas vocês notam como o raciocínio do jogador está mudando hoje por causa das novas aconestas de pênalti? O jogador, quando está dentro da área, é o seguinte, dentro da área é a jogada final, é definitivo. Então, tem um cruzamento. No futebol lá de antigamente, o que o jogador fazia? Ele se atirava na bola. Vou ver aqui o que acontece. Se a bola bater na minha mão, o juiz não vai encher meu saco. É a escola de bola na mão, bola na bola. Ele sabe o que foi sem querer. Porque antes o que contava era a intenção. Hoje o cara tem que pensar, estou em posição antinatural. Para mim, hoje, o futebol transformou em antinatural toda a posição dentro da área. Concordo. Sim, sim, concordo. Porque o Thiago Maia ontem, para poder ir com o pé naquela bola, ele ia ter que estar com o braço em uma posição em que se ele caísse, ele ia sofrer uma lesão muito grave. Mecânica do corpo. Era impossível ir com a perna daquele jeito sem deixar o braço erguido. Então, hoje, qual é a decisão que o jogador tem que tomar? Não ir com a perna. Não, não posso ir. Deixa o cruzamento passar. Está mudando a programação mental. E já está mudando. Tinha gente que alertava isso, achava que era exagero, mas está acontecendo. A programação mental de atacantes e meio-campistas está mudando. Se você está com a bola dominada, tem um jogador na sua frente, você manda ela para o meio da área. Manda na direção desse jogador. Que a chance de... A chance de ter um pênalti é enorme. Eu concordo. E acho essa regra de ter que estar com a mão extremamente colada ao corpo é uma dificuldade imensa. Complica a vida do jogador. Acho que não deveria ser dessa maneira. Aliás, né, Diogo, no fim do jogo, o Inter reclama, porque o Varela entra de carrinho em uma bola, tentando trazer o braço na direção do corpo, a bola bate no braço e o hábito não marca um pênalti. É. Reclama, mas não reclama muito, assim, sabe? Não teve uma reclamação específica do Roger. Teve uma pequena reclamação ali, aquela questão de o problema é o critério, não o lance em si, mas não foi, assim, nada severo com relação de arbitragem. É. Aliás, essa foi uma marca do jogo de ontem também, né? Não teve muita conversa sobre arbitragem e essa me pareceu outra característica positiva desse árbitro. embora muito jovem, ele conseguiu evitar o bolinho. Sim. Tem uma tentativa logo no começo quando o Bruno Henrique faz uma falta, o Inter reclama de uma falta do Bruno Henrique, no lance em que ele ganha, ele ganha de dois jogadores do Inter na corrida e chuta cruzado para fora. Os jogadores vão cercar o árbitro e um deles era o que estava envolvido na jogada. Não sei se foi o Bruno, Diogo, você vai lembrar quem foi? O primeiro que teria sofrido a falta. Ele tenta de qualquer maneira argumentar com o árbitro e o árbitro não deixa. O papo não é com você. Quem fala comigo é o capitão. E sem transformar essa questão emocional, né? Foi o Bruno. Foi o Bruno mesmo, é. Às vezes nessa discussão de jogador com arbitragem entra uma questão de ego, uma questão emocional, né? Que ia acabar atrapalhando bastante essa discussão. Mas eu acho que isso se deu porque o árbitro deixou muito claro qual era o critério dele e ele foi fiel a esse critério durante a partida inteira. Então, os jogadores, quem estava envolvido na partida e os próprios treinadores, eles entendem aonde está o limite. Eles entendem qual é a regra do jogo e aí todo mundo concorda com essa regra porque ela não está sendo parcial, ela é um critério que o árbitro adota. Lá e cá. E que ele mantém, ele é fiel a esse critério, independente de para que lado acontece a falta durante os 90 minutos. Aí todo mundo entende essa regra e concorda com ela, que é o que falta em outros jogos. Isso. E a lá e cá. E o critério é a variação de critérios dentro de uma rodada e às vezes dentro de uma partida. Sim, sim, sim. O cara começa querendo deixar o jogo correr e uma hora fala assim, estou cansado. Vai começar a marcar umas faltinhas. Aí não dá. Aí ele enlouquece o jogador. Aí irrita o jogador. Guarda cartão amarelo para o segundo tempo, perde o tempo, pode tudo. Aí ele guarda para o segundo tempo. É. Bom, já falamos aqui hoje de duas equipes classificadas para o segundo tempo.